Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, pelo que tudo indica, a novela que a gente já viu há um tempo atrás vai se repetir novamente com a Dora Honda e também com a Saara 300. A gente viu isso acontecendo há um tempo atrás junto com o modelo que foi lançado aqui no Brasil da CB300. A gente viu, né, que o projeto brasileiro, a segunda, a própria Honda Brasil, é o projeto original que chegou aqui no mercado brasileiro e também, né, causou um certo alvoroço, por assim dizer, principalmente no lançamento, porque a galera ficou eufórica pra caramba, jogando o preço da moto lá em cima, aceitando pagar ágil. Parece, né, que a Honda, na época, ela não ligou muito e lançou uma moto sem suspensão invertida, sem controle de tração, muito menos uma conectividade e tem muito rondeiro que fala que não precisa de nada disso. Isso é coisa de mimimi, mimizento, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que dizem isso e falam que não precisa de nada disso numa moto, sendo que a moto do jeito que está, está ótimo. Eu não digo, não tiro a razão, né, às vezes pra pessoa, a moto do jeito que está, vale muito a pena, mas o que a gente não pode negar é que pelo mesmo preço, vou pagando até menos. Mercados externos têm a moto mais atualizada e com mais recursos. E aqui no Brasil não foi isso que aconteceu, principalmente no ano passado com o lançamento da CB300, né? E poderemos ver tudo isso acontecer novamente, mas com a Sahara 300, a Sahara 300, poderemos ver um lançamento desse nível na Argentina em breve. Vamos discutir tudo nesse vídeo aqui, Padão, porque temos assim, tem que ser reverberado, tem que ser discutido e eu quero dar os créditos aqui ao Tio Montanha, ele que descobriu toda essa façanha da dona Honda e o que está acontecendo no mercado externo, beleza? Mais uma vez, eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha pro seu amigo que é fã de moto e rondeiro. Pergunta pra ele, comenta aqui, rondeiro, o que você acha de tudo que será dito nesse vídeo, beleza? Então, bora pra lá. Lembrando, mais uma vez, se você for fazer um seguro, faça um seguro pelo corretor Santana, aqui na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, Padão, é nóis, bora! Bom, pra gente iniciar o nosso diálogo, a gente já tem que lembrar quando aconteceu o lançamento da CB300 na Índia, que todo mundo viu, aquela Street Fighter com suspensão invertida, com controle de tração, aquela moto linda, maravilhosa, todo mundo, né, não tem como negar que a CB300 foi uma moto muito bonita. Como vocês estão vendo aí na tela, né, pelo take, pelo nível de acabamento, que é a moto indiana, a gente pode ver que tem uma pequena diferença aí, né, que a gente pode ver, além, né, de ter uma suspensão invertida, ter todo ali o controle de tração, uma conectividade, a moto é bem mais atualizada no que é vendida aqui no Brasil. Porém, todo mundo pensou que essa moto não chegaria aqui na América Latina do mesmo jeito que foi lançada na Índia. Ah, meus amigos, só que aí, meses depois, acho que foi dois ou três meses depois, a Honda lançou a mesma CB300 indiana, lançou na Argentina e na Colômbia. Olha só que coisa bem interessante. Lançou lá também, só que a CB300 que lançaram aqui no Brasil não é a mesma indiana, nem a argentina e nem a colombiana. Foi um projeto que, segundo eles, é o original, se é que vocês me entendem, numas grandes aspas. Então, aqui no Brasil, eles sabem que não precisa nada disso pra vender, não precisa, né, de um controle de tração, não precisa também de uma conectividade que a moto vai vender mesmo, meu querido. É, não precisa de nada disso. Vamos mandar a moto peladinha ali pro mercado brasileiro, que vai dar certo, vai vender, vai ser legal, vai ser maximização de lucro. Sei que aqui no Brasil, né, tem toda uma questão, assim, tributária, que é meio, bem preocupante, na verdade. Mas, se a gente, né, parar pra pensar um pouquinho, pô, na Argentina com uma inflação de mais de 100%, a mesma CB300 é vendida por lá, e aqui no Brasil não daria pra vender também? Um pouco assim, né, comenta aí o que você acha. Porém, meus amigos, poderemos ver algo parecido com a Sahara 300, eu vou mostrar aqui pra vocês um dado muito interessante, vem comigo. Como vocês estão vendo aí, cá estamos nós no site da Honda, na Argentina, e a gente já pode ver que tem a Tornado 250, inclusive tem um rumor muito forte de uma possível Tornado 300 que está sendo elaborado pro mercado argentino, também teve uma especulação aí que poderia chegar pro mercado brasileiro. Eu já acho um pouco mais difícil, mas vamos ver, né? O que vocês lembram disso tudo? Tio Montanha levantou um ponto muito interessante, que quando foram lançar a CB300 na Argentina, três meses antes, a CB250 saiu do site, então foi três a quatro meses antes, a CB250 Twister saiu do site para a entrada da nova CB300F Street Fighter indiana. E agora podemos ver que a XRE300 saiu do site da Argentina. Pra quem não sabe, na Argentina era comercializado a XRE300 de 2019, que tinha aquele paralama mais alongado, e agora saiu do site da Argentina. O que me levanta um questionamento, se eles iam lançar uma Tornado 300 por lá, por que não tiraram a Tornado 250? Ficou meio esquisito isso, né? Por que que agora tiraram a XRE? Ficou meio tempestuoso isso daí. E se a gente parar pra pensar um pouquinho, faz todo sentido que talvez eles estejam pensando em lançar uma Saara por lá, e eu não digo nada se essa Saara não chegar mais equipada com algumas atualizações a mais que não vemos aqui no Brasil. Não duvido nada, viu, Padua? Não duvido nada, que no canal também eu trouxe um vídeo recentemente falando que a Honda Brasil tá injetando muito dinheiro na Argentina, por causa que lá, né, meu amigo? Aqui, ó, um monte de obra é mais barato e os caras vão investir mesmo. Eles querem, né, ganhar dinheiro, máximos. Tem nada de errado com isso, nada de errado. Mas a gente já pode ver que a estratégia, pelo menos aí, ao que dá a entender, tá dando certo, né? E o Brasil, como é que fica? Não fica, né, meu amigo? Não fica aqui no Brasil, é CB300 com bengala tradicional, sem conectividade, sem controle de tração, e pelo que tudo indica, a Saara será lançada na Argentina, e, meus amigos, se a novela se repetir, virá com algumas coisas a mais que não vemos aqui no Brasilzão. Lembro um tempo atrás, também, saiu uma matéria falando que a XRE tava sendo mandada pra Argentina por testes, né, pra ver como é que ia ser mandada a carruagem, mas eu acho que isso tudo poderá ter sido uma cortina de fumaça pra que eles levem a XRE Saara e não a XRE normal agora. E eu não digo nada, meus amigos, se essa moto não chegar bem mais trabalhada e equipada no mercado indiano, assim como no mercado argentino e no mercado colombiano também. Eu não sei vocês, mas eu acredito que sim, esteja vindo uma nova Saara pro mercado externo e não pro mercado brasileiro, porque vocês sabem, né, que aqui no Brasil não tem o porquê trazer uma atualização desse nível, não tem o porquê fazer um trabalho em cima disso, que eles sabem que de qualquer jeito a moto que chegar vai vender do mesmo jeito pra quem ia fazer esforço, pra quem ia injetar mais dinheiro, trazendo componentes mais elaborados, porque aqui é aquele ditado de rondeiro fanático, né, Honda é Honda, né, pai? E que se lasque, meu amigo, é isso aí mesmo. A Honda, olha, eu falo pra vocês que ao meu ver, a Honda tá certa. Imagina só, você tem um modelo, um produto totalmente defasado em relação à concorrência, que é o caso da CG. Você vai atualizar? É óbvio que não. Tem que deixar o pau dourado, tem que deixar ali, ó, ó. Tem que deixar o pau cair a folha mesmo, tem que vender mesmo aí, ó, produtinho defasado com essa narrativa, né, de achar peça em todo lugar, peça até na padaria, sendo que a gente sabe que quando o assunto é peça, mesmo que é Honda, não é bem assim, né, meus amigos? Todo mundo sabe, todo mundo que assiste aqui o Garage Notícias sabe bem do que eu tô falando, vocês são pessoas inteligentes e não caem mais nesse chavequinho de consórcio e nem chavequinho da Honda aí, que esse negócio aí de, pelo amor de Deus, né? Já passou a hora da galera dar uma acordada aí, porque, porra, não dá, né, meus amigos? E eu não garanto nada, comenta aí o que você acha que chegará uma XRE atualizada lá na Argentina. Comenta aí. Então é isso, meus amigos, esse foi o vídeo, segurem com o Corretor Santana, não antes de segurem na sua moto. Sonho de Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil. Beleza? É nóis, fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Fui!